Vamos então dar início à primeira videoaula sobre a estratigrafia de sequência. É uma primeira introdução e essa aula é parte do nosso curso de Geologia Sedimentar do módulo de Estratigrafia. Nessa aula a gente vai ver o conceito de nível de base, espaço de acomodação, eustasia e subsidência. Vamos discutir a relação entre aporte sedimentar e taxa de sedimentação e elaborar um modelo unidimensional que ilustra como a estratigrafia de sequência foi concebida originalmente. Então, para entender a estratigrafia de sequência como foi proposta por pesquisadores dentro da empresa Exxon, no fim dos anos 70, e como os conceitos evoluíram ao longo dos anos 80, é importante a gente ter em mente o conceito de nível de base, que é uma superfície teórica abaixo da qual predomina sedimentação e assim, uma da qual predomina erosão. O que eles tentaram colocar aqui foi uma ideia em que você tem uma margem de uma dada bacia, por exemplo, você tem uma superfície que em termos práticos para esse modelo equivale ao nível do mar, e essa superfície define onde a sedimentação efetiva vai ter início com o aporte sedimentar vindo de um dos lados. Então, essa superfície definiria que acima dela predomina erosão, então não tem acúmulo significativo de sedimentos, e abaixo dessa superfície vai ocorrer sedimentação efetiva e vai ter um preenchimento sedimentar de uma certa área. Então, com a variação desse nível de base, você tem alterações nesse sistema que promovem modificações previsíveis das geometrias deposicionais, da posição dos sistemas deposicionais. Na prática, o nível de base nesse modelo é considerado como o nível do mar, mas, de fato, ocorre sedimentação acima do nível do mar, então para sistemas fluviais o conceito de nível de base tem outro significado, e, mesmo para sistemas costeiros, áreas de alta energia na costa podem fazer com que um trecho de águas rasas tenha predomínio de erosão e não de sedimentação. Mas, para o modelo na escala que a gente vai elaborar, que é uma escala de clinoforma, que pode ser um grande delta ou talvez até a própria plataforma continental inteira, essa equivalência do nível de base com o nível do mar é uma aproximação útil para se entender o processo. Então, de uma forma semelhante ao que foi concebido originalmente, a gente vai discutir hoje um modelo em que nós temos uma bacia sedimentar hipotética, que, claro, como bacia sofre subsidência, então o fundo da bacia desce com o tempo, há uma taxa constante nesse modelo, e o nível de base, que é o nível do mar, sofre oscilações, por vezes ele tem um movimento para cima, por vezes um movimento para baixo. A última componente desse modelo é um aporte sedimentar constante. Então, em cada intervalo de tempo, um certo volume de sedimentos chega até essa bacia. E esse volume de sedimentos preenche uma parte ou todo o espaço disponível entre o fundo da bacia entre o fundo da bacia e o nível de base. Então, dependendo de quanto o sedimento chegar, uma área maior ou menor desse espaço disponível entre o fundo da bacia e o nível de base vai ser preenchida em um dado intervalo de tempo. Então, esse conceito de nível de base, ele é utilizado para se definir um outro conceito, que é o de espaço de acomodação. Sendo que o espaço de acomodação é o espaço disponível para ser preenchido com sedimento em um determinado intervalo de tempo abaixo do nível de base. Então, nós temos o nível de base aqui, o espaço de acomodação é esse espaço disponível para ser preenchido com sedimento até aqui o fundo da bacia nesse primeiro instante. E como nós vamos ver mais tarde, é a relação entre esse espaço disponível para ser preenchido com sedimento e a taxa de sedimentação vertical que vai definir os padrões de empilhamento e a evolução da batimetria nessa bacia. O conceito de nível de base como sendo o nível do mar ele se relaciona ao conceito de eustasia. Então, eustasia é a variação absoluta do nível do mar ou em relação ao centro da Terra, talvez. Eustasia é a variação absoluta do nível do mar. Tem vários mecanismos que promovem a eustasia. Um dos mais importantes é a concentração das águas em massas de gelo sobre os continentes em algumas épocas que retira uma quantidade grande de água das bacias oceânicas e rebaixa o nível do mar. Quando ocorre o degelo desses períodos glaciais, essa água retorna às bacias oceânicas e promovem a elevação do nível do mar. Bom, então nós temos a eustasia, temos a subsidência e o espaço de acomodação, então, como é definido como espaço disponível para se depositar sedimentos, ele é controlado tanto pela subsidência quanto pela eustasia e a taxa de sedimentação, de certa maneira. O espaço disponível é aquele espaço entre o fundo da bacia e o nível de base que não está tomado por sedimentos ainda. Então, num modelo em que a gente quer considerar uma forma mais simples, um nível de base independente da subsidência, basta que a gente considere o fundo da bacia como o referencial. Então, qualquer subsidência equivale a uma variação positiva do nível do mar em relação ao fundo da bacia. Então, uma área que de fato afunda, mas o nível eustático encontra-se parado vai se comportar como se o nível eustático estivesse subindo e o fundo da bacia parado, porque essa distância aumenta com o tempo pela subsidência. Note que essa água não está restrita à bacia. Essa água é o nível dos oceanos no mundo inteiro, então a subsidência local em uma bacia não é capaz de rebaixar de forma significativa o nível do mar. O nível do mar seria relativamente independente disso. Então, a subsidência aumenta a distância do nível de base para o fundo da bacia, assim como a subida eustática também aumenta. Então, a gente pode considerar que a subsidência se soma à eustasia e a gente tem uma variação do espaço de acomodação dada por essa soma. Ou a gente pode pensar também em um nível de base que não é absoluto, que não é em relação ao centro da Terra, mas que é determinado em relação ao fundo da bacia. E esse seria o nosso nível relativo de base. O nível relativo de base é dado pela posição eustática mais a subsidência. Com esses conceitos, a gente vai poder entender como os padrões de empilhamento estratigráficos passaram a ser explicados em função do equilíbrio entre esses três elementos, a eustasia, a subsidência e a taxa de sedimentação. Esse modelo original da estratigrafia de sequências como foi proposto, ele tem algumas simplificações. A primeira simplificação é uma taxa de subsidência constante. Outra é uma taxa de sedimentação constante e outra é uma variação senoide da eustasia. Essa simplificação inicial foi adotada para conseguir entender o modelo em termos mais simples. é claro que variações desses três elementos ocorrem na natureza e é muito difícil encontrar de fato uma situação com taxa de subsidência constante, taxa de sedimentação constante e variação senoide de eustasia. Mas partindo dessa simplificação, então, se a gente considerar uma curva de nível estático que sobe e desce de acordo com o padrão senoide, o que a gente vai ver é uma curva que o nível sobe cada vez mais devagar, tem uma taxa de subida zero no pico e aí começa a descer cada vez mais rápido, uma taxa de descida muito rápida aqui no meio da descida, a taxa de descida começa a se reduzir e aqui a taxa é zero também, começa a ter subida cada vez mais rápida, um pico na taxa de subida, subida cada vez mais lenta e outro zero na taxa de variação eustática. Com uma subsidência constante, então, a gente pode considerar que a curva de nível relativo do mar, o nível relativo de base, é essa mesma curva senoide só que somada a essa reta com inclinação constante, só que seria o acréscimo no espaço de acomodação ao longo do tempo dado pela subsidência. Então, a nossa variação relativa, se você mantiver um referencial parado do fundo da bacia, obedeceria a essa curva aqui, que é uma senoide um pouco inclinada. Que efeitos ocorreram nessa senoide? Ocorreu um efeito de aumentar a declividade desse trecho de subida, portanto, a taxa de máxima subida aumentou, porque de fato é essa taxa de subida eustática mais essa taxa de subsidência. Reduziu a taxa de queda nesse trecho mais rápido, em todo esse flanco, porque elas operam em sentidos contrários, e reduziu também o tempo em que houve queda, uma velocidade negativa de subida eustática. Ou seja, aqui o nível do mar, a partir desse ponto, passou a cair e parou de cair nesse ponto. Se você soma uma taxa de subsidência, o que acontece é que esse ponto aqui e agora está aqui, a queda se inicia nesse ponto apenas, porque nesse intervalo de subida de queda lenta do nível estático global, essa queda foi menor do que a taxa de subsidência. Ou seja, o nível do mar caía com uma velocidade pequena e o fundo da bacia descia, mas com uma velocidade maior do que isso. Então, de fato, nesse período há um aumento da distância entre o fundo da bacia e o nível do mar. Então, o nível relativo continuou crescendo enquanto o nível absoluto caía. Então, nesse intervalo de tempo aqui, daqui para cá, houve queda eustática até aqui, enquanto que nesse trecho inicial aqui de queda lenta, a subsidência foi mais rápida do que isso, você passa a ter queda eustática só a partir do momento um pouquinho posterior. E ela também vai durar um pouquinho menos, porque ela caía até aqui e agora essa queda lenta desse intervalo aqui também é mais lenta que a subsidência e passou a ser positiva. Então, acontecem dois fenômenos, um encurtamento do tempo em que o nível relativo cai e um aumento do tempo em que o nível relativo sobe. Se a taxa de subsidência fosse muito maior, a gente teria uma situação diferente dessa, talvez uma curva de subsidência assim e uma curva de variação eustática com essa soma, essa mesma distância estaria aqui e esse zero passaria estar aqui e essa mesma distância estaria aqui e esse zero passaria estar aqui e essa mesma distância estaria aqui. Então, a nossa nova curva de posição do nível relativo seria muito mais distorcida algo dessa forma aqui e esses efeitos seriam amplificados. Então, com essa simplificação da Exxon de taxa de sedimentação constante, variação estática senoide e subsidência constante, a gente pode montar um modelinho de uma bacia bem simples que tem um fundo que troca de posição com o tempo e inicialmente está aqui e depois ele passa para cá e depois para lá. Então, no primeiro intervalo a subsidência foi dessa magnitude e depois da mesma magnitude e depois da mesma magnitude uma taxa de subsidência constante e uma taxa de sedimentação também constante. Então, se o nível eustático tivesse parado, nós teríamos esses três momentos aqui da bacia. Inicialmente o fundo da bacia aqui, depois o fundo da bacia aqui e depois o fundo da bacia aqui. Com o nível eustático parado se, por exemplo, a taxa de sedimentação fosse suficiente para preencher metade do espaço gerado a cada intervalo de tempo, a gente teria uma evolução parecida com isso. Num primeiro momento, o sedimento foi capaz de preencher metade do espaço. Então, esse sedimento já estaria depositado no segundo momento aqui. E a subsidência adicional, mais uma vez, lembrando que o nível de base estava aqui antes, isso afundou, o espaço gerado nesse novo intervalo de tempo foi esse, igual ao gerado no primeiro. E aí, tem sedimento suficiente para preencher metade desse espaço, ele vai depositar até aqui. E aí, e num terceiro momento, mais uma vez, a primeira sedimentação foi até aqui, quando o nível de base estava aqui, depois ela foi até aqui, quando o nível de base estava aqui, e agora o nível de base cresceu no mesmo intervalo de novo. E você vai ter metade disso capaz de preencher, ser preenchido por sedimento. No fim, o que acontece nesse modelo é que, como a taxa de sedimentação é menor que a taxa de geração de espaço, o nível eustático parado e a subsidência são responsáveis pela geração de espaço. A taxa de geração de espaço é a taxa de subida eustática, que nesse caso é zero, mais a taxa de subsidência, que nesse caso existe, e essa taxa de geração de espaço fez com que acontecesse uma velocidade de afastamento do nível de base para o fundo da bacia. Essa taxa de geração de espaço foi maior que a taxa de sedimentação porque o sedimento era capaz de preencher apenas metade do espaço gerado a cada intervalo de tempo. E o que acontece nesse caso é que a batimetria, a profundidade, em que você deposita o sedimento, ou seja, a distância do topo do sedimento para o nível de base aumentou com o tempo. Então, se a taxa de sedimentação é menor do que a taxa de variação de espaço, nós vamos ter depósitos de águas cada vez mais fundas. Agora, a gente pode imaginar que se depois de um certo intervalo de tempo a subsidência continua constante, então a gente adicionou mais um espaço de acomodação por subsidência. E esse é o topo do sedimento que já se encontrava depositado. depois desse intervalo de tempo a subsidência continua constante, a eustasia continua a zero, mas a taxa de sedimentação aumenta, e aí a gente tem uma entrada de sedimentos maior do que esse espaço vertical aqui gerado, o nível batimétrico diminui. Então, essa distância vertical entre o topo do sedimento e o nível de base que antes tinha essa magnitude, agora tem uma magnitude menor. E é claro, se a gente puser mais sedimento aqui do que isso, no mesmo intervalo de tempo, essa distância diminui mais ainda. Então, esse raciocínio pode ser invertido. Se a taxa de sedimentação for maior do que a de geração de espaço, a gente vai ter depósitos de águas cada vez mais rasas. Esse é o princípio fundamental que norteia todo o embasamento teórico da estratigrafia de sequências, como a gente vai ver mais adiante. Essa questão de como prever a evolução da paleobatimetria com uma variação da taxa de geração de espaço e da taxa de sedimentação.